Embaixador, eu queria começar pelos fatos mais recentes. A gente teve no fim de semana a primeira visita de altos funcionários do governo norte-americano à Ucrânia. Estiveram lá dois secretários, o secretário de Defesa e o secretário de Estado. E a Ucrânia está demandando uma maior ajuda, principalmente bélica, militar, por parte dos Estados Unidos e das outras potências da OTAN. O que ficou acertado nessa visita e qual é a expectativa do governo ucraniano para que possa ainda estender essa reação e essa resistência à invasão da Rússia? Vera, a visita por si só já é muito simbólica, muito importante, porque é a primeira vez desde o começo dessa fase da agressão, porque consideramos que a guerra começou em fevereiro março de 2014, com ocupação ilegal, anexação da República Autônoma da Crimeia e depois com agressão nas regiões do leste da Ucrânia, de Lugansk e Donetsk. Finalmente, nós vemos o apoio concreto, pragmático e real do Ocidente democrático, do mundo democrático e daqueles que garantiram em 1994, quando a Ucrânia se recusou do arsenal nuclear, terceiro arsenal nuclear do mundo, garantiram a nossa soberania, a integridade territorial e a nossa independência. E para nós são muito importantes as palavras que o secretário de Estado Blinken pronunciou durante a sua visita, que a Ucrânia vai prevalecer, a Ucrânia vai vencer e a Ucrânia vai existir além e mais que a vida política do presidente Putin.